Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom, hoje quinta, né, Gutinha? E hoje estamos indo pra uma coisa bem legal, porque hoje é o encerramento de um dos estádios que a gente faz na psiquiatria e o professor vai dar café da manhã pra gente. De graça! E não vai ter o estádio, é só ir lá comer. E não vai ter! É, é só ir lá comer! Cara, sério, ó. Ai meu Deus! Ah, que louco! Mas eu estou ansiosa pelo café. Ah, eu também, com certeza. Meu pai tinha perguntado se você não vai comer, não, tem café. Tem café. Vai ser bem legal. E daí depois a gente vai pra casa, né, Guta? Isso. E daí a gente vai estudar. Mais. Mais. Porque eu tenho prova hoje, uma e meia. E não é fácil. Não, é uma prova bem chata. Mas enfim, é isto. Estamos indo tomar um café! E aí E aí Música 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 Então gente, estou indo pra aula, vou no abate né, porque é prova agora, e eu tô indo de academia, que depois eu vou direto pra academia, depois da academia eu tenho um compromisso, eu já vou direto, quer dizer direto não, vou passar em casa não no banho né, porque não dá, mas estou indo bem antes, ainda 15 pra uma, pra ver se eu consigo estudar alguma coisa e tal, mas é isso né gente, fiquei estudando ali um tempão e tal, não aguento mais, só quero fazer essa prova e acabar logo com isso, porque não aguento mais, não aguento mais. Então gente, já tive prova, depois teve aula com apresentação de trabalhos, eu tô aqui parada no sinal, porque estou olhando loucamente a hora que abrir eu vou vazar e desligar essa câmera, mas tudo bem. E agora eu tô indo pra academia, tô indo buscar minha mãe, ainda nós vamos juntinhas pra academia, e é isso. Eu ia filmar pra vocês e tal, mas não deu tempo, e depois quando eu ia filmar alguma coisa, o professor reclamou que o pessoal tava no celular, nem roubou, mas é isso. Oi, nossa até sentei, tô acabada, acabada, então meu compromisso que eu falei pra vocês, é, eu fui num grupo de jovens, então foi isso que eu vou fazer, eu vou falar já né, porque, né, então fui num grupo de jovens, e agora eu tô em casa, já são quase 10 horas, e eu preciso arrumar mala. E olha a minha cara, meu Deus do céu, o TPM é um troço, né, olha isso, além da alergia, ainda vem espinha quando você tá de TPM, tipo, não basta uma coisa, tem que ter as duas, mas tudo bem, vai passar. Então eu preciso arrumar mala, por quê? Porque eu vou passar o fim de semana na casa da minha cunhada, Júlia Benvenuti, lá em Itajaí, então eu vou passar o fim de semana lá na casa dela, e eu vou direto dar aula amanhã no final da tarde, e não vou ter tempo de arrumar mala durante o dia, então eu preciso arrumar mala agora, né, e eu não sei o que eu vou botar na mala. Enfim, então eu vou ver o que eu vou fazer, vou arrumar minha mala, meu quarto está uma leve bagunça, não tá muito, tá leve mesmo, mas eu tô morta, e tenho que arrumar mala, e... Né? Enfim, gente, Ai, ó, eu sempre quero pegar com outra mão, mas fica difícil. É isso, acho que eu não tenho mais a hora pra falar. Ah, o treino, meu, o treino foi. Enfim, continuando o meu treino. É... Tipo, eu não treinei ontem, porque tinha prova hoje, aí eu acabei não indo treinar, e... Eu não ia ter tempo de fazer meu treino completo, que ele dura tipo 1h20, mais ou menos, às vezes 1h30, depende do meu cansaço. Então, nos últimos minutos da bike, tipo, eu botei força total, assim, tipo, força total. Sério, tipo, força total mesmo. Eu saí, tipo, morta, então, tipo, isso também tá contribuindo muito pro meu cansaço. E, olha só que legal, mesma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz umas encomendas do AliExpress, sabe, da China, tipo, de coisas de papelaria. E chegou a primeira coisa, que é esse estojinho. Olha que fofo! Olha, tem coraçõezinhos. Então, tipo, quando chegar tudo, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de, tipo, comprinhos da China. E se vocês quiserem, né, então deixem aí nos comentários se você quer que eu mostre tudo que eu comprei de papelaria. Sério, muita coisa legal, muita coisa legal mesmo. Tipo, se for tudo como eu vi, né, esse primeiro já é, então eu ajudo bem, tipo, contentezinha. Então, se vocês querem esse vídeo, tipo, deixem aí nos comentários pra eu saber que daí eu não, tipo, vou anotando as coisas que eu comprei pra não esquecer de botar no vídeo. E faço um comprinhos da China, assim, que eu já vi que tem bastante gente, mas eu não vi de itens de papelaria. E eu acho que pode ser uma ideia boa, se vocês quiserem, então deixem aí nos comentários, tá bom? Sexta, sexta, sexta. Eu já tô indo pra aula com o meu exinho. Nossa, que dia feio. Eu e o meu ex? Meu ex não, gente, é um iogurtinho de exinho, assim, ó. Curto muito. Enfim, mas que dia feio, só espero que abra esse céu. Vamos ver se dá pra mostrar. Ó, hum, não sei. No loce. Ó, ó, é, mas que o meu querido adora essa parte hoje. Ó, né? Peraí, vamos fazer os comentários. Ai. Do quê? É que eu tô gravando vlog, dois dias. Ai, eu nem sabia. Oi. 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 Primeiro das aulas da manhã, não tive tempo de gravar no almoço. Cara, o oftalmo é sempre sensacional, né, Stephanie? Sim, Mária. Sempre sensacional. Ele traz os professores do Unifesp, os caras, assim, sensacionais pra dar umas aulas pra gente, né? Todos os professores se formaram em faculdades maravilhosas, tipo. Ai, você fica, tipo, oftalmo. Uhum. Na verdade, que eu nem gosto de oftalmo, mas as aulas são incríveis. Ah, eu gosto? Você gosta? Ah, você falou hoje, né? Verdade. Enfim, agora compramos lanchinhos. Nem um pouco saudável o meu. É, o meu tá mais ou menos. É, e aí a gente teve aula de endócrino, de gastro, com uma professora que também é maravilhosa. Então hoje, até o momento, já está sendo bom. Porém, agora é endócrino. Cheguei em casa, no final foi legal, porque foi sobre genitalia ambígua, que é, tipo, um tema meio que da pediatria, assim. E eu já vi um na maternidade, então foi muito legal, porque eu já vi, daí, tipo, eu entendi o que aconteceu e foi muito legal. E daí, agora eu estou em casa, minha cunhada está aqui, ó. Oi. Se maquiando, eu vou pra intergeria agora. E o meu dog também está aqui embaixo da minha cama, tadinha, que ele está com infecção no ouvido, a gente teve que levar, quer dizer, meu irmão levou ele no veterinário. E daí, agora ele está aqui embaixo da minha cama, todo chorosinho, choroso. Neném. Dê bola. Bom, gente, então esse foi o vlog. Esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário aí, me dizem se você gostou ou não. E me seguir nas redes sociais, tá bom? Beijo e até o próximo vlog. Dá tchau, Ju. Tchau.